E aí, beleza? Eu sou o Rinaldo Júnior. E eu sou a Josiane. E hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente pra vocês. Agora são 5h21 de uma quarta-feira. E a gente vai nadar. Ou pelo menos tentar. Vamos embora, vamos ver o que aconteceu. O que levamos da vida? É isso que nos perguntamos todos os dias. E vivemos intensamente em busca dessa resposta. E você, já descobriu o que levamos da vida? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu vou começar com uma corredinha. A que sepra depois? Nada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.